O feed do LinkedIn, a principal rede social focada na cultura corporativa, reforça constantemente a ideia de que todo brasileiro tem o emprego dos sonhos. Mas fora da internet, a saúde mental do trabalhador brasileiro anda mal. Bem antes da pandemia, o desemprego bate recordes e falta humanização, meritocracia, diversidade e inclusão no mundo corporativo. Dito isso, é bastante compreensível que postagens profissionais motivacionais no LinkedIn pareçam cada vez mais fora de propósito para muita gente. Por isso, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast do mundo corporativo, vamos falar sobre o fenômeno das fanfics, que são as histórias ficcionais do LinkedIn, as estratégias mais utilizadas e o que não fazer para não cair dessa vala comum de se destacar, aliás, e se destacar verdadeiramente na rede. Hoje, a gente recebe aqui a Tati, vou chamar ela assim já, porque ela falou que Tatiana e a sua mãe dela brava, a Tati Lucráfica, que é assessora de comunicação e redatora, e ela é um sucesso no LinkedIn, por ser criadora de boletins super criativos e sinceros do mundo corporativo. Já ouviu falar do plantão LinkedIn? Pois é, é a Tati que está por trás desse maravilhoso plantão, não é, Tati? Seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto aí que é tão famoso na internet e as fanfics, especialmente no LinkedIn, as fanfics corporativas. Pois é, a gente vê algumas, além até do LinkedIn, em outras redes aqui, a gente até pode comentar aqui depois no episódio. Cleiton, acho que vai lembrar de algumas sobre café, né? Motivação ali de tomarmos café para produzir mais. Enfim, mas não vou me antecipar na pauta, vamos lá, Tati, porque eu já tenho a primeira pergunta aqui para você. Como você descobriu o LinkedIn e viu uma oportunidade de produzir conteúdos para essa rede de uma forma informativa, criativa, bem-humorada no plantão LinkedIn? Bom, vamos lá, é uma história meio longa, assim, não é uma história tão direta, digamos assim. O que acontece? Eu decidi em algum momento da minha vida, enfim, por questões particulares, que eu ia buscar outros trabalhos, né? Freelancers especificamente, mas na área de informática que eu tenho. Que eu atuo também nessa área, né? Então, eu entrei no LinkedIn, assim, fiz isso, fiz um perfil lá e comecei a compartilhar alguns conhecimentos por conta de indicação de pessoas conhecidas. Como é o que todo mundo indica, assim, ah, está procurando trabalho, então vai lá no LinkedIn, entra no LinkedIn, etc. Então, eu fiz isso por conselho de pessoas próximas, né? Então, eu entrei lá e comecei a compartilhar alguns conhecimentos da área de informática, enfim. E tudo bem, e estava indo bem. Ocorre que, conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo muito incômodo em razão dos tipos de conteúdos que eu estava vendo naquela rede, como as fanfics, né? Por exemplo, que a gente vai detalhar aí melhor ao longo da nossa conversa. As fanfics, estava todo mundo muito feliz no trabalho, né? Assim, no meio de uma pandemia. Todo mundo estava no trabalho perfeito, todo mundo super produtivo, né? E, assim, eu não estava vendo isso nem em mim, nem nas pessoas próximas a mim. E isso começou a me gerar um grande desconforto, muito desconforto, né? E aí, o que aconteceu? Eu, então, pensei que eu precisava fazer alguma coisa com esse meu desconforto. E aí, como eu sou uma profissional de comunicação, então eu comecei a pensar de que forma eu aproveitaria esse meu desconforto para, então, criar uma crítica dentro do LinkedIn. Eu queria fazer um conteúdo crítico e queria pautar o quanto havia uma desconexão entre o que estava sendo postado ali na rede, né? A maioria dos conteúdos que eu estava vendo, pelo menos, né? E a realidade, né? Num momento onde a gente tem, no meio de uma pandemia, onde as estatísticas estavam todas aumentando, né? Estatísticas de desemprego aumentando, né? Questões de saúde mental. E aí, no LinkedIn, estava todo mundo feliz. Isso me gerava um grande desconforto. Então, eu decidi pautar esses assuntos, né? Mas, de uma forma crítica, mas eu resolvi usar o meu conhecimento, enfim, de comunicação social, porque eu sou formada em comunicação social, para estruturar essa crítica em torno de um produto. Então, eu comecei a pensar na linguagem que eu ia usar, comecei a pensar em como eu ia chamar a atenção das pessoas, comecei a pensar em que tipos de elementos eu poderia usar para tornar aquele conteúdo mais palatável, digamos assim. Então, eu fiquei algum tempo pesquisando ali, né? Tentando encontrar um caminho para esse conteúdo, até que eu cheguei em um formato, que é o formato do plantão, né? Ele não nasceu assim, ele foi se modificando, conforme o tempo foi passando, mas ele é fruto, digamos assim, de um pensamento, de uma tentativa de estruturar em torno de um produto, um incômodo pessoal meu, né? Então, assim, há uma razão bastante pessoal para esse plantão ter surgido, né? E aí, acho que a gente está fazendo... Vou fazer aí um ano de plantão, né? E de lá para cá, são mais de 80 mil pessoas que agora acompanham, né? Então, tenho colhido bons frutos, assim, na verdade, e consegui reunir ali em torno de um produto pessoas que também se sentiam incomodadas com o que eu chamo de positividade tóxica ali do LinkedIn. Essa é a história dele, foi assim que ele surgiu. Eu não iniciei ele com esse objetivo, mas ele acabou tendo esse objetivo ao longo do tempo, assim, né? E que objetivo legal! Somos seguidores aqui do plantão. O bom humor realmente faz a gente pensar e a gente refletir muito sobre essa toxicidade, né? Essa alegria tóxica, essa positividade tóxica. Nem tudo são flores. E a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, Tati. Mas eu vou puxar mais duas pessoas aqui para conversarem com a gente. O primeiro deles é o que mais entende de mundo corporativo aqui na mesa. Aqui de nós três, além da Tati, no caso, né? Peraí que estão mexendo aqui e não sou eu que estou mexendo na câmera. Mas ele entende muito de mundo corporate. Tanto que abriu aqui o empreendedor das pombinhas de Oz, né? Ele vem sempre nas asas dos pombos de Oz. Para quem não sabe onde é Oz, é o Osasco. A nossa Vale do Silício brasileira, não é mesmo? Ele, quem vem de lá é ele. Fábio Oliveira, que vem aqui, ó, já abanando as mãos. Ó, o que é isso? Vamos criar uma fanfic, a gente. Vamos criar uma fanfic. O emprego dos sonhos, em Cybercast. Estava aqui tomando o nosso café. O que ninguém vê, o que a Globo não mostra neste podcast maravilhoso, não é? Vamos criar uma da nossa startup de hot dog aqui. Estava tomando um café. Tive um insight maravilhoso. Estou ganhando milhões de reais comer o cachorro-quente aqui em Osasco. É uma vez, uma carrocinha no meio do nada com sabor de hot dog e cheiro de terra molhada. Ó. A melhor fanfic que eu ouvi, a gente vai chamar o Clayton para contar essa história, que é a fanfic, né, Clayton? Do porteiro. Conta para a gente como foi essa fanfic. Seja bem-vindo, Clayton Lúcio. Poxa, as melhores fanfics são daqueles CEOs e board members, né, de grandes empresas. Essa fanfic do porteiro foi... Caraca, eu li e reli, e eu ainda não era, assim, uma pessoa tão assídua do LinkedIn, mas eu pensei, eu falei, mano, não é possível isso, cara. Não é possível. O que que acontece, né? Uma pessoa, que eu não vou citar a empresa, né, porque nós não queremos ser cancelados, pelo amor de Deus, mas essa pessoa escreveu um texto lindo e maravilhoso, que durante a pandemia ela sempre parava na portaria do prédio e descia do seu carro para conversar com o porteiro e sabia o nome do porteiro e conversava com a família dele e tudo mais. Só que nas redes sociais, né, no LinkedIn, por exemplo, que ela deveria ser uma pessoa mais aberta e mais comunicativa, era uma pessoa que simplesmente, desculpe o termo aqui, cagava para qualquer pessoa que mandava essa mensagem para ela. Então ficou muito desbalanceado, saca? Ela fala com o porteiro, que é algo que todo ser humano deve fazer, pelo amor de Deus, né? Não sejamos hipócritas aqui. Pelo menos o bondinho, boa tarde. Pelo menos notar que existe um ser humano ali, eu acho que todos nós devemos. Mas se a pessoa não consegue nem se comunicar direito numa rede social onde existem interesses corporativos, é muito difícil também ela querer se comunicar com um ser humano aonde não tem tanto interesse, né? Mesmo tendo que ser humano o tempo todo, como nós pregamos aqui no InsiderCash. Essa é uma delas, né? Existe a outra de um... Não vou falar o nome também da pessoa aqui, mas que tirou uma foto dentro do escritório falando que andava de bicicleta nas horas vagas no seu escritório. Eu ficava imaginando assim, como essa pessoa consegue fazer isso, meu Deus? Não é possível, não é possível. E tem várias outras que a gente acaba esbarrando aí no meio do caminho, mas que a gente nem lembra. Essas são duas que eu acabei lembrando, né? Eu acho que já dá para colocar todo mundo aqui em tela, que senão eu vou ficar me empolgando aqui. E eu não sou a pessoa que tem que ter o palco hoje, né? O palco hoje é da Tati aqui, então por favor. E ela é especialista das fanfics. Eu sou apenas um... Como posso dizer? Um espectador do LinkedIn, né? Então vamos lá. Tati, a gente já começou falando sobre fanfics e eu queria saber o que são realmente essas tais fanfics e por que elas cresceram tanto, né? No LinkedIn. E muitos usuários usam elas como estratégia de posicionamento na rede, né? Por que isso acontece? Bom, o que são as fanfics em primeiro lugar, né? As fanfics são relatos exagerados ou falsos. Vêm de fanfictions, né? Que são as histórias que fãs de séries ou fãs de livros recriavam a partir daquele cenário, mas não eram histórias oficiais, eram histórias criadas por fãs. Então vem de fanfiction, né? E aí o que acontece? No LinkedIn, a gente chama de fanfic aquele tipo de conteúdo que é um texto, geralmente é uma história muito bonita, tem uma exaltação do autor, como se o autor fosse uma pessoa incrível, muito maravilhosa, então tem esse caráter de autopromoção e ela às vezes é... Ou ela tem alguns elementos, né? Ou de ficção ali, que não é uma coisa real, ou de exagero, né? Mas ela muitas vezes termina com uma lição, uma história de superação ou como aquela pessoa deu a volta por cima a partir de uma situação muito difícil, e aí a gente consegue ir lendo aquelas histórias que parecem muito esquisitas para serem 100% verdade. Então a gente chama isso de fanfic ali no LinkedIn, né? É muito comum de acontecer por pessoas que querem... É algo que chama atenção, né? Então as pessoas... Histórias de superação, histórias muito bonitas, isso chama a atenção das pessoas. Então alguns usuários, eles optam por seguir esse caminho estratégico, né? Assim, que é uma opção estratégica de cada um, né? E aí não tenho o que dizer, eu não acho legal, né? Mas enfim, se não houvesse fanfic, também não existiria plantão LinkedIn para colocar em evidência, digamos assim, esse tipo de conteúdo. Mas como é algo que está, digamos assim, se banalizando, né? Vem se banalizando ali ao longo do tempo, acontece que já é um tipo de... É um formato batido, então a maioria das pessoas ali já está meio que saturada desse tipo de conteúdo, então acaba meio que virando comum debochar ou tirar sarro desse tipo de conteúdo, né? Mas é bem comum ainda no LinkedIn. Tati, você falou que é muito comum e a gente quer ouvir algumas histórias, eu sei que você aborda muitas delas no plantão LinkedIn, mas quais são as maiores fanfics da rede que você já teve a oportunidade de acompanhar e repercutir no seu canal? E por que explorar esse tipo de estratégia de fanfic não é definitivamente o melhor caminho para gerar conteúdo autoral, seja ele na busca de um emprego ou na construção da marca pessoal? Bom, eu vou citar aqui a principal fanfic que eu acredito e que várias vezes eu abordo nos meus conteúdos é a fanfic da pessoa feliz quando sai do trabalho, quando é demitida. Essa é uma grande fanfic, né? Porque quem é que está feliz quando é demitido? Ainda que não seja uma razão... Acabou meu ciclo. É, encerrei meu ciclo, etc. E agradecendo e muito feliz. E ainda que a pessoa não tenha sido demitida por razões de ter acontecido um problema ali, ela vai ficar chateada, né? Mesmo que seja, sei lá, um corte naquela área inteira, uma demissão em massa, assim, a pessoa se sente mal. Mas aí no LinkedIn ela vai lá e agradece, fui muito feliz. E aí, assim, ela está com ódio, com raiva, enfurecida, né? P da vida por ter sido demitida, mas aí lá no LinkedIn ela escreve, não, eu estou muito feliz, foi um grande aprendizado. Então, assim, do meu ponto de vista, essa é a maior fanfic. Porque, assim, na minha vida profissional, aí eu posso contar nos dedos, talvez, as pessoas que tenham ficado verdadeiramente felizes quando foram demitidas. Talvez elas tenham ficado felizes por terem sido demitidas só quando elas não aguentavam mais. E aí isso também não faz muito sentido fazer um post dizendo que era tudo maravilhoso e lindo e agradecendo todo mundo, né? Então, para mim, essa é a maior fanfic corporativa. Eu esqueci a tua outra pergunta, Fábio. Pode me refrescar a memória? E a outra pergunta que a gente quer saber é se esse não é a melhor, definitivamente não é a melhor estratégia para quem está buscando um emprego ou quer construir a marca pessoal ou até mesmo vender um produto de serviço lá no LinkedIn. Qual que é a sua opinião a respeito? Entendi. Bom, qual que é o ponto das fanfics? E por que eu acredito que não é uma boa forma? Eu não acredito que seja uma boa forma porque é um formato de conteúdo batido. Então, por isso, eu acho que não é uma boa forma. Então, assim, talvez as primeiras pessoas que tenham feito isso, esses conteúdos, que são mais motivacionais, enfim, que têm lições e tal, talvez tenha sido legal. Mas a partir do momento em que fica batido, acaba pasteurizando, todo mundo fazendo o mesmo tipo de conteúdo, é o momento de mudar, né? Então, e isso é algo que é muito do tempo, daquele momento, né? Digamos assim, hoje eu faço um conteúdo que é crítico, uso piada, uso emoji, uso gif, e dali a pouco esse tipo de conteúdo também, esse formato, digamos assim, dali a pouco também vai pasteurizar. E é hora de a gente mudar a estratégia. Então, depende muito da observação daquele criador, de ver as tendências, de ver o que as pessoas estão fazendo. Agora, para fazer um conteúdo autoral, tu realmente precisa tentar não fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, entende? Então, assim, só por essa razão, já é uma maneira de a gente entender que esse não é um bom caminho. Neste momento, não é um bom caminho, né? Então, assim, o que eu tento fazer? Eu tento olhar o que todo mundo está fazendo e tento não repetir, por exemplo, ou ir para o outro lado, né? Vou dar um exemplo aqui que as pessoas usam muito e que eu prefiro não usar, que é, por exemplo, o call to action. Eu não uso o call to action nos meus posts, eu acho que o que vai fazer as pessoas interagirem é a forma com que eu estou escrevendo, ou o assunto, se o assunto é legal, se aquele assunto gera discussões, muito mais do que se eu escrevi ali, me conta nos comentários, o que você achou, etc. Então, do meu ponto de vista, é muito observar o que está sendo feito e tentar ir por outro lado, né? Obviamente que não existe nada novo, 100% novo, né? Assim, a gente sempre vai beber nas nossas fontes e buscar referências ali, mas é importante que a gente encontre um caminho que seja só nosso, né? Que a gente consiga imprimir a nossa personalidade ali, que a gente consiga trazer coisas que a gente acha legal. Agora, é uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre fanfics e sobre qualquer outro tipo de conteúdo que está fazendo sucesso, assim, que as pessoas seguem, é que a gente tem muito medo, né? Como seres humanos, muito medo de mostrar quem a gente é ali, né? De ficar à vontade, a gente tem medo do julgamento, né? Então, assim, um caminho mais fácil é vou fazer o que todo mundo está fazendo, porque daí eu não vou me estressar, não vou ser cancelado, não vou ser criticado, né? Ocorre que aí, por medo de ser criticado, a gente acaba se sumindo ali na multidão, desaparecendo no meio daquela multidão, né? Então, esse é um ponto pelo qual as pessoas devem pensar duas vezes antes de fazer uma coisa muito parecida com a outra pessoa, né? Ou fazer o que todo mundo está fazendo, né? As pessoas querem se destacar fazendo o que todo mundo está fazendo, isso não é possível, né? Se a gente vê uma multidão, a quem é que vai se destacar no meio daquela multidão? É quem está usando preto, calça jeans? Não, é quem está usando, sei lá, uma roupa amarela, né? Verde-limão, enfim. Mas, com isso, vem também o risco, né? O risco de estar vestindo verde e amarelo, verde-limão no meio da multidão. Todo mundo vai olhar, vai ter um monte de gente que vai dizer assim, uau, que legal, e não gostei. E esse é o risco que todo mundo está correndo o tempo inteiro, né? Assim, pintando o cabelo, usando uma roupa colorida e expondo as nossas ideias na internet. Então, esse que é o ponto, né? Se a gente tem medo de se expor, então a gente evita chamar muita atenção, mas a gente quer o reconhecimento do destaque. Então, é uma coisa que não combina, né? Se eu quero me destacar, eu vou ter que fazer uma coisa que é diferente do que as outras pessoas estão fazendo. autenticidade é tudo, né, Tati? A gente se destaca justamente sendo autêntico e a gente tem que assumir o risco dessa autenticidade, né? Como você falou, e você citou o verde-limão, o verde-limão aqui em off é uma das cores que eu mais gosto desde antes de estar na modinha de novo. Eu tenho várias coisas verde-limão aqui, inclusive uma bolsa, que essa se destaca de longe na multidão mesmo. Mas, voltando à pauta aqui, lá no começo do episódio, a gente trouxe um dado sobre a saúde mental do trabalhador brasileiro, né? O desemprego que, mesmo antes da pandemia, estava batendo recorde. Quais são os maiores problemas, dores, queixas, Tati, que você vem acompanhando através dos seus posts, dos seus seguidores no mundo corporativo? Bom, o principal, eu acho, é demissão por questões de saúde mental. Então, muitas pessoas, quando assumem que estão mal e que levam atestado e precisam sair em licença de saúde, elas são demitidas. Muito, isso é muito comum. Outra coisa, e aí o principal, eu acho que isso acaba estando dentro também desse outro assunto, que é incoerência entre prática e discurso. Que é assim, a empresa vai lá na internet, diz que é diversa, aí a gente olha a página dela, ela não é. Ou a gente vai lá na empresa, né, é legal na internet, mas na prática ela não é legal, e é uma coisa que também acontece com pessoas, né. O Clayton citou aí da moça fanfiqueira, não sei quem é, né. Mas isso é bem comum, né. Agora, essas são as principais queixas, eu diria, ali que o pessoal traz, né. E aí tem alguns casos bem específicos, assim, demissão de mães após a licença maternidade. Não é nada novo, não diria que é nada novo, né, é uma coisa que é bem comum. Mas a gente continua tendo isso, né. Então, a gente continua, a gente precisa falar disso mais e mais e mais, até que talvez a gente consiga, de fato, movimentar alguma coisa aí, né. E toda vez que eu dou uma entrevista, participo de um podcast, eu sempre tento deixar, né, registrado ali, explicar que não se trata de uma demonização das empresas, sabe? Não se trata de dizer assim, as empresas são más, elas odeiam as pessoas, e não, não é esse o ponto. O ponto é que há uma diferença de interesses entre empresas e funcionários. Há uma diferença. A gente não pode, em vários momentos, a gente vai estar buscando a mesma coisa. Os funcionários vão estar buscando, né, uma coisa, e isso vai estar em consonância com o que a empresa acredita. Mas tem vários momentos em que isso não vai acontecer. E eu vou dar só um exemplo aqui, que é o exemplo de quando a corda aperta em termos de financiamento. A empresa, para se manter, ela vai cortar funcionários, né. Então, assim, nesse momento aí que vai apertar, a empresa vai colocar os seus interesses acima dos interesses das pessoas que estão ali. Então, por que raios a gente precisa, a gente não pode falar nisso, né. A gente precisa achar que não, que está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo do mesmo lado e se a empresa fizer sucesso, o funcionário vai se dar bem e tal. Porque não é assim. Tem momentos em que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa entender que as relações de trabalho têm que ser mais honestas. É uma troca. Eu sou uma funcionária, tenho um serviço a oferecer, você é uma empresa, você vai me pagar para eu prestar esse serviço e pronto, é isso. Entende? Então, assim, não é essa coisa de vestir a camisa, sangue no olho, etc., né, que é uma coisa quase como se fosse uma seita, assim, né. A família. A família. Orgulho de pertencer. Juntos somos mais fortes. A gente precisa entender que as relações de trabalho são relações de troca. Eu tenho um serviço, ofereço a empresa e eu preciso, né, de dinheiro. Eu vendo o meu tempo, minha mão de obra em troca de dinheiro e a empresa compra essa mão de obra em troca de uma produção específica, de uma prestação de serviço que ela precisa. É isso, né? Só que a gente chegou nesse momento de romantizar um monte de coisa no trabalho, né, de que a gente tem que ser feliz no trabalho o tempo inteiro e, na verdade, para muitos de nós o trabalho é só o meio de sustento. É aí que o microfone não estava abrindo. Tive problemas técnicos aqui. É realmente isso, né? Às vezes as pessoas elas acham que vão ser felizes o tempo todo no trabalho e vai ter que ter uns percalços, né? Então a gente não precisa romantizar essas relações profissionais, né? Tati, eu queria sair um pouquinho do tema com você, mas não sair, tá? Agora está na hora da pergunta da Coringa. Eu vi que você tem alguns livros aí, tem até um quadro de Porto Alegre muito bonito. Daqui a alguns dias eu estou aí visitando meus parentes em Porto Alegre. É uma cidade que... Ah, que legal! Eu tenho um pouquinho de amor e ódio com Porto Alegre, porque a primeira vez que eu fui foi finalzinho do ano, foi em dezembro. E a gente aqui do Sudeste tem a crença de que Porto Alegre é uma cidade fria. Só que eu chegando aí, exatamente, me falaram que o apelido de Porto Alegre também é Forno Alegre. Forno Alegre. Sim, é muito quente aqui. Essa cidade no verão faz mais de 40 graus e muitas vezes fica acima de 40 graus por vários dias, assim, e o clima é muito úmido, então é bastante desconfortável, assim, a gente tem inverno bem rigoroso e tem um calor que é bem escaldante, realmente, no verão. Descobrimos na pele isso. Mas a gente tem família aí, então sempre que possível eu estou por aí. Mas eu queria saber qual obra de ficção é a sua favorita e por quê? Pode ser livros, filmes, seriados, aí fica o seu critério. Putz, é que na hora, não estava na pauta essa pergunta, mas ok, vou pensar. Eu acho que a minha, acho que, sim, os livros que eu gosto muito e que me trazem uma sensação de explicar o que está acontecendo no mundo hoje, que me fazem pensar bastante, são dois livros e que um se inspirou no outro, que é o Admirável Mundo Novo e o 1984, que falam sobre controle, sobre padronização, sobre totalitarismo, sobre vigilância, excesso de vigilância, né? Então eu diria que esses dois são livros que hoje em dia eu cito demais, assim, né? Eu cito muito porque acho que eles descrevem muito o que a gente está vivendo, assim, de alguma forma, né? Em 1974, especialmente, também, cito porque ele mostra o que acontece com a pessoa quando ela se rebela contra o sistema, né? Ela se dá mal, muitas vezes, ela se dá mal, né? E eu vou dizer, vou citar que quando eu comecei a fazer o plantão, eu assumi que eu não ia ter nenhuma oportunidade de trabalho, que ninguém nunca mais ia me chamar, mas eu sentia que eu precisava fazer aquilo, então eu pensei assim, não, tudo bem, eu assumo esse risco, né? E eu estou tendo um resultado que é o oposto disso, eu não imaginei, né? Assim, eu achei, ah, eu vou criticar as empresas, eu nunca mais vou ser chamada para nada. Mas não, não, é isso que está acontecendo, mas eu quero deixar aqui registrado que eu não aconselho ninguém a seguir esse caminho, viu? É um caminho que tem contras também e que vai ter muitas portas fechadas. Mas eu gosto muito desse livro, em 1984, porque ele justamente traz esse resultado aí da pessoa que se rebelou contra um sistema de, enfim, de vigilância e totalitarismo ali, né? E o Admirável Mundo Novo, eu acho que eu gosto de citar por conta da dificuldade dos personagens em lidarem com sentimentos ruins. O Admirável Mundo Novo tem uma droga lá que é a soma que sempre que alguém está mal, essa pessoa toma a soma que é para não se sentir mal, né? E assim, eu vejo um pouco isso que a gente não consegue aceitar que a gente vai se sentir mal às vezes, que a gente vai estar na merda às vezes, que a gente vai ter sentimentos negativos de, sei lá, inveja, de dor, de às vezes não conseguir lidar bem com alguma coisa, né? E o LinkedIn é muito isso, assim, é positividade, 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 não reclame, não pense negativo, só que a gente é humano, entende? A gente se sente mal às vezes, a gente fica triste às vezes, entende? Isso faz parte de quem a gente é. E é como se a gente estivesse negando o tempo inteiro essa coisa de ser humano, né? E me incomoda muito. E aí eu gosto de citar esse livro justamente porque ele traz essa discussão, assim, né? De uma sociedade que escolheu não sentir dor, né? E, inclusive, as consequências de uma sociedade que escolheu não sentir dor, que é o Admirável Mundo Novo. Exatamente. Tem dois, tudo bem, né? Excelente. É a rede sociais, você falou do livro, né? As redes sociais, elas têm esse poder, né? De a gente ficar se autocomparando toda hora. A gente vê a pessoa na Tailândia, na praia, achas que ela só, ela nasceu para estar na praia da Tailândia. Pessoa feliz no trabalho, ali, numa foto linda, com toda a equipe reunida, mas ela está mostrando só um recorte, né? Do dia dela ali. Um recorte que pode ser, sim, feliz, mas nem sempre é. Para nenhum ser humano é todo dia feliz. A gente tem as nossas quedas, a gente tem os nossos choros, né? É um palco que não aparece. Então, realmente, a rede social, ela é terrível, porque a gente já fala, para a gente não se comparar com ninguém, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Mas é inevitável, a gente entra na rede social e tem essas questões que você bem falou aí do livro. E indo nessa linha, eu queria que você falasse um pouco, vamos ajudar aqui os insiders a serem mais autorais no LinkedIn, né? Fugir aí das fanfics, fugir desse universo paralelo só do bom, né? De falar coisas boas do trabalho. Lógico, tem que falar coisas boas, promover a sua marca pessoal, mas tem que ter uma estratégia. Quais dicas você daria para quem deseja produzir conteúdo autoral no LinkedIn, fugir dessas fanfics e ter um perfil mais atrativo para os recrutadores e também construir a sua autoridade e conseguir os seus objetivos na rede? Quais seriam as suas dicas? Bom, é um monte de coisa aí, né, que tu me perguntou, mas eu vou tentar ser bem sucinta. As primeiras dicas são as mais básicas ali para quem não vai produzir conteúdo, que é fazer um perfil completo, buscar nas vagas quais são as palavras-chave das vagas pelas quais tu te interessa e trazer essas palavras para dentro do teu perfil, porque o recrutador vai procurar essas palavras, né? Trabalhar a descrição ali, tentar nas experiências, colocar as tuas atividades, às vezes até uma descrição daquela empresa, porque às vezes a pessoa não conhece, ah, que empresa é essa, né? E aí ele já tem uma descrição, olha, essa empresa faz tal coisa e aí a gente já consegue imaginar o que aquela pessoa, qual foi a atuação daquela pessoa naquela empresa, então essas são as, trabalhar o sobre ali, contar mais sobre si mesmo, né, e trazer, digamos assim, um resumo ali da sua profissão, do seu perfil profissional, essas são as básicas. Agora, para produzir conteúdo, é um pouco mais complicado, eu diria assim, é preciso, tem que ter um pouco de autoconhecimento para tu entender, digamos assim, onde é que tu é bom, assim, eu acho que a gente precisa valorizar os nossos pontos positivos, né? E isso acontece comigo bastante hoje, assim, um monte de gente de uma certa área começa a me chamar e eu começo a pensar assim, ah, será que eu tenho alguma habilidade específica aqui que eu não estou, né, descobrindo? Então, assim, a gente pensa sobre no que a gente é bom, assim, no trabalho, o que as pessoas nos elogiam, né, os nossos amigos dizem que a gente é bom, de repente a gente valorizar essas características que a gente tem, né? Se a pessoa é muito técnica, pode trazer alguns conteúdos técnicos ali, eu acho que a gente não necessariamente precisa depender do algoritmo e de curtidas para chamar a atenção dos recrutadores, isso é um mito, tá? Não é necessário ter conteúdos de alto impacto e muitas interações para ter um emprego e para conseguir negócios, isso não é necessário, né? Às vezes, dependendo do tipo de comentário que tu faz nas publicações das outras pessoas, tu já consegue oportunidades, e isso já aconteceu comigo, inclusive, né? por um comentário completamente despretensioso que eu critiquei reuniões, excesso de reuniões e eu consegui um trabalho por conta disso. Nunca vi a pessoa, a gente resolveu tudo por e-mail, foi ótimo, perfeito. Então, isso é o mito de achar que a gente precisa escrever para o algoritmo, né? Eu não acredito que isso seja necessário em todos os tipos de estratégias. Mas o primeiro, a primeira dica, o primeiro passo que a pessoa precisa fazer é entender qual é o objetivo dela naquela rede. Ah, meu objetivo é encontrar um emprego, meu objetivo é ser autoridade nessa área. Digamos que eu, Tatiane, queira ser autoridade, sei lá, na área de comunicação interna. Então, o que eu vou fazer, né? Quando eu tenho um objetivo, eu consigo definir estratégias para atingir aquele objetivo. Se o meu objetivo é ser autoridade em comunicação interna, eu vou buscar me conectar com pessoas da área de comunicação interna. Eu vou escrever conteúdo sobre comunicação interna, entende? Para tentar conseguir autoridade naquela área específica. Agora, o meu objetivo inicial, com o plantão, era justamente, inicial, inicial, era conseguir clientes para sites frio, né? Mas depois eu já mudei. Agora, o plantão, o meu objetivo era fazer um conteúdo crítico ali que é Disney. Então, eu precisava que aquele conteúdo crítico fosse visto. Então, como é que eu resolvi fazer isso? Resolvi fazer um conteúdo crítico com uma linguagem mais leve, mais palatável, para fazer aquele conteúdo circular mais. Então, isso foi um objetivo que eu tinha ali, uma estratégia que eu usei para conseguir atingir meu objetivo, que era fazer a crítica e chegar mais longe, né? Então, o primeiro passo de tudo, 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 é pensar o que eu quero aqui, qual é o meu objetivo. Quando a gente tem um objetivo, é mais fácil de traçar estratégias, né? Aquela coisa, eu quero, vou usar aqui um exemplo de casa, assim, né? Quero fazer uma viagem para um lugar que meu namorado odeia. Esse é o meu objetivo, né? O que eu quero? Quero fazer a criatura ir para lá, sei lá, Fernando de Noronha, ele odeia. E eu quero muito. Quais são as estratégias que eu vou usar para convencer ele a ir para Fernando de Noronha? A partir de um objetivo, eu preciso pensar nas estratégias, na melhor forma de chegar lá. E isso é assim para qualquer coisa, né? A internet também é assim. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar conhecer o público, digamos, né? Ah, eu estou tentando convencer quem? Estou tentando convencer meu namorado. Então, eu tenho que conhecer ele o suficiente, convencer, né? Tenho que conhecer ele o suficiente para saber onde é que eu vou conseguir jogar para convencer ele a fazer o que eu quero, digamos, né? Atingir o meu objetivo, que é convencer ele a ir para Fernando de Noronha. Então, isso funciona assim também na internet, né? Assim, eu vou conhecer o público com quem eu estou me comunicando, com quem é que eu quero conversar, né? Eu, no plantão, queria conversar com os incomodados com a positividade tóxica. Então, eu fui onde procurar essas pessoas. Onde é que essas pessoas estavam? Eu vi que essas pessoas estavam fora do LinkedIn, muitas vezes, trazendo prints do LinkedIn para outras redes sociais. Então, eu pensei assim, essas pessoas também estão aqui dentro do LinkedIn. Então, há um espaço para esse tipo de conteúdo. Então, tem muita observação e tem também essa coisa de colocar em prática estratégias específicas para atingir um objetivo. Só que isso só é possível se tu consegue saber qual é o teu objetivo, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa não sabe o que ela quer ali e ela não parou para pensar nisso e ela sai fazendo qualquer coisa. Vou fazer um post aqui, outro post e colar. Está todo mundo escrevendo assim, meio fanfic, vou escrever assim também. Mas qual é o objetivo dessa pessoa, né? Então, esse que é o principal ponto e eu acredito que é aí que as pessoas pecam, né? Assim, entender o que, de fato, elas querem. E isso exige um pouco de autoconhecimento, que é uma coisa que é difícil de entender também, né? Dependendo de quem é a pessoa. Então, eu penso que essa é a principal falha. assim, tentar entender antes de qualquer coisa o que você quer daquilo ali, né? Esse é o principal ponto. Então, a dica que eu daria antes de qualquer coisa é tente entender o que você quer extrair daí. Tati, quais são as dores e as delícias desse mercado que você atua hoje? Conta para a gente o que você vê de maior desafio e de maior alegria. Eu só queria entender a tua pergunta bem de ser assessora de comunicação ou de ser alguém que escreve na internet. As duas coisas. Vamos começar pela assessora e depois para o plantão linkedin. Bom, eu adoro trabalhar com comunicação, assim, eu trabalho na universidade, né? Eu adoro trabalhar na universidade, acho que é um lugar que incentiva o estudo, assim, eu gosto bastante, né? O estudo transformou a minha vida, então eu sempre defendo o estudo formal, né? A formação certinha ali. E eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de trabalhar nessa área e as vantagens dessa área são que a gente consegue dar luz, digamos assim, ou colocar na luz assuntos que não seriam vistos, né? Então essa é a grande vantagem, assim, às vezes tem uma pesquisa muito legal na universidade que não está sendo vista e se a gente cobre essa pesquisa, pensa em uma forma, em uma estratégia para colocar ela em pauta, ela passa a ser vista, então isso é muito legal, assim, porque muitas pesquisas, elas existem para ajudar as pessoas, ajudar a sociedade a ser um lugar melhor, assim, então com o meu trabalho eu consigo fazer com que isso seja visto e isso é muito gratificante, né? Do ponto de vista como assessora de comunicação. O ponto negativo é que nem sempre a gente consegue atingir o nosso objetivo de fazer as pessoas conhecerem essas coisas, né? Então isso é triste. Agora, de escrever na internet, eu acho que a exposição é meio, é meio, tem lado bom e lado ruim, né? Sim, o lado bom é que tem mais oportunidade de trabalho, hoje eu não prospecto cliente, por exemplo, né? As pessoas chegam até mim, isso é super positivo, mas tem um lado negativo também, que é o seguinte, eu escrevo um conteúdo que é um conteúdo mais popular, né? Engraçado, que tem humor, ironia, eu uso um GIF e esse tipo de conteúdo passa de entretenimento, né? Que eu chamaria de informação, de entretenimento ali, que é um conteúdo que passa uma imagem de que não é sério, de que a pessoa não é séria por trás ali, então, alguém que segue esse caminho precisa estar ciente de que essa é uma possibilidade, né? Às vezes, o modo como a gente se coloca ali vai gerar uma série de interpretações sobre quem tu é que não necessariamente são verdadeiras e aí tu precisa lidar com isso também, né? Sobre a imagem que está sendo projetada ali sobre ti, né? Então, isso precisa ser pensado, que é mais de pontos negativos. acho que são esses, assim, eu poderia citar aqui a crítica, mas eu não recebo muitas críticas, acho que eu recebo poucas críticas para o que eu imaginava que ia receber, assim, não recebo hate também, eu acho, eu recebo pouco, então, não citaria que esse é um ponto negativo para mim, né? Mas, de modo geral, as pessoas entendem que esse é um ponto negativo ali de escrever na internet, né? Eu citaria esses, digamos, né? Mas, de modo geral, vejo mais como pontos positivos do que negativos na minha experiência, né? Claro. Tati, e falando de conselhos, quais conselhos você daria para o seu melhor amigo, colega de trabalho? O que você falaria para ele fazer ou não fazer com essa experiência que você tem hoje? Em relação a se colocar como um produtor de conteúdo? Outra pergunta, Clayton. Isso, profissionalmente falando, né? Porque, por exemplo, quando você escolheu falar a verdade, né? Você deve ter aprendido muita coisa, você deve ter passado por algumas situações. então, eu queria que você desse um conselho baseado nisso para as pessoas que querem realmente trabalhar com comunicação ou mesmo se colocarem profissionalmente no mundo corporativo. Bom, em relação a escrever conteúdo para a internet, eu penso que a partir do momento que tu vai adquirindo ali alguma relevância, né? Vai ficando... Algumas pessoas vão se aproximando de ti por interesse, isso é bem ruim, assim, isso é um ponto bem negativo que acontece, então, precisa estar atento a isso, né? Assim, tentar observar esses sinais ali, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, umas situações meio estranhas, ou de empresas que querem mandar um presente, mas aí depois elas querem que tu faça publicidade do produto, mas aí presente é uma coisa, publicidade é outra, né? Daí a cobrada é outra coisa, ou, por exemplo, também já vi pessoas que fazem conteúdos críticos ao meu conteúdo, o que eu não acho que não é proibido, eu acho que, inclusive, é, né? Num país democrático a gente tem que ter direito de criticar o que a gente quiser criticar, inclusive, acho que é super saudável ter conteúdo crítico ao que eu faço, inclusive, mas o que é ruim, por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai lá e faz um conteúdo super crítico ao que tu tá fazendo e aí no dia seguinte vem pedir pra aparecer ali, é muito bizarro, assim, né? Acho que tu não percebe isso, isso acontece, eu daria esses conselhos, diria pra essa pessoa ficar atenta a isso, assim, né? Um monte de gente vai se aproximar de ti por interesse, mesmo, inclusive, pessoas que não vão com tua cara, que não gostam de ti e antes disso acontecer, a gente tem uma impressão, ou pelo menos quando a gente é, sei lá, não tá escrevendo na internet e etc, a gente tem uma impressão de que, enfim, se aproxima da gente quem gosta da gente, quem tem uma afinidade com o que a gente tá fazendo, né? Mas a partir do momento em que a gente adquire uma certa relevância, isso muda completamente, né? A gente começa a ter que ficar bem ressabiado aí desse tipo de aproximação, O que essa pessoa tá querendo aqui comigo, né? Enfim, então, esses são pontos que eu deixaria de alerta pra essa pessoa, né? Assim, cuida, cuida porque nem todo mundo que vai se aproximar de ti vai se aproximar de ti porque te acha legal e acha interessante o que tu faz. Às vezes a pessoa só quer te usar e depois vai embora, né? Enfim, daria esse conselho. Isso eu aprendi, assim, né? É difícil, né? Mas tô aprendendo a lidar com essas situações e o que mais que eu diria de... E eu diria pra essa pessoa não ter medo de ser criticada porque todos nós estamos sendo criticados agora, inclusive. Tem alguém falando mal de mim agora, tem alguém falando mal de ti, Cleiton, alguém falando mal de ti, alguém falando mal de ti, Fábio, a gente só não tá vendo, entende? A gente só não tá vendo. Então, o ponto é de... Quando a gente escreve na internet, quando a gente se coloca ali, é que a gente muitas vezes vai ter que enfrentar, vai ter que ver essa crítica na nossa cara, né? Isso é difícil pra caramba de ver. Mas eu diria pra essa pessoa que isso já tá acontecendo. Ela só não tá vendo, né? Então, na prática, não tem uma grande diferença, se vocês me entendem. Super, Tati. Cara, eu acredito também numa coisa que é o seguinte, né? Pura... Eu posso falar que entre nós quatro somos pessoas que fazem coisas, nós produzimos, nós criamos coisas. As pessoas que criam coisas sempre serão criticadas por aquelas que não fazem nada. Então, a gente acaba virando sempre a vidraça, né? E como você bem disse, independente se você fazendo ou não, tem alguém te criticando. Então, eu super me identifico com esse conselho que você dá. Que, realmente, você tem que ser imune a críticas, porque senão você não vive. Essa é a verdade, né? Você não consegue viver e você não consegue realizar as coisas que você deseja realizar. Insiders, se você quer fazer algo, bote a cara. Você vai ser criticado de qualquer jeito. Se você não fizer, vamos falar que você é uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Bota a cara no sol, Muna, bota a cara no sol. Exatamente. Agora é com o Fábio. É verdade, Cleiton. A gente tem muito medo de ser julgado, né? E se expor. Mas as críticas são naturais. Ninguém agrada todo mundo, né? Como já diria a frase, né? Um célebre, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é a gente que vai agradar. Mas indo nessa linha, Tati, a gente tem uma pergunta aqui que é uma das perguntas clássicas aqui do Insidercast, que são as perguntas dos desafios pessoais e profissionais dos nossos entrevistados. A gente aprende muito fazendo essa pergunta porque a gente costuma ver, até no LinkedIn, né? Só as vitórias ali, o salão de troféus, as pessoas nos eventos, as premiações, certificações, quem é de TI está tirando certificação todos os dias. A gente está vendo tudo isso lá no LinkedIn. Só que a gente não vê o bastidor, né? O bastidor, pouca gente mostra e é o que é mais bacana de mostrar. O bastidor que a gente aprende, quanto que a pessoa ralou para tirar aquele certificado, só vê a foto dela com o certificado na mão. A gente queria saber do seu bastidor, o que você fez para chegar onde você chegou. hoje você impacta milhares de pessoas no LinkedIn, no plantão LinkedIn. Você falou que está super consolidada aí na sua empresa, você não precisa mais prospectar, você já tem uma carteira de clientes. Queria saber quais, como foi seu bastidor a esses desafios pessoais e profissionais durante a sua trajetória? Bom, eu teria que citar duas situações específicas. A primeira é eu trabalhar na universidade, é uma universidade pública, eu fiz um concurso, eu não posso ser demitida e isso é importante de dizer que eu tenho um privilégio muito grande de poder falar o que eu falo sem ter medo de perder o meu salário no final do mês. Isso é importantíssimo de dizer aqui. Bom, eu trabalho há muito tempo na universidade e eu amo trabalhar na universidade pública, eu amo servir à sociedade brasileira, essa é a minha missão, existe isso, essa coisa de missão, essa coisa bonita de dizer, eu gosto muito de fazer isso, eu me sinto bem servindo. Foi difícil para caramba, eu não venho de uma família rica, eu não venho, eu passei perrengue para caramba, quando eu era criança eu tive uma infância difícil para caramba, eu precisei estudar bastante, passei bastante dificuldade nesse período, foi bem difícil para mim e o estudo mudou a minha vida, sabe? Se eu puder dizer para alguém o que essa pessoa deve fazer, ela deve investir nos estudos, deve investir nos estudos e não essa coisa de acreditar que com um curso de três meses ela vai conseguir, porque não é assim que funciona, é difícil para caramba, a gente sabe que é difícil para caramba, então, bom, foi difícil chegar onde eu cheguei, tive que vencer um monte de dificuldade, de barreiras para chegar onde eu cheguei, mas eu persisti, eu acho que esse é um ponto, a gente tem que persistir, e eu não quero entrar aqui no papo motivacional barato porque não é o meu caminho fazer isso, acho que a gente precisa ter cada vez mais políticas de acesso à universidade pública, que a gente consiga ter uma sociedade cada vez mais igualitária, onde a gente não precise sofrer para caramba, tem gente que o máximo que consegue fazer na vida é sobreviver, sabe? Isso está errado, isso está errado, não deveria ser assim, bom, então assim, meu bastidor, ele é complicado, eu acho, hoje eu tenho uma vida que é tranquila, assim, em termos financeiros, eu tenho um trabalho que paga as minhas pontas e está tudo certo, agora não foi sempre assim, e foi muito investimento, foi muita renúncia também, para chegar onde eu cheguei, e eu gosto de escrever e de lutar para que outras pessoas não precisem passar por tanto perrengue assim para conseguirem ter uma vida um pouco menos complicada, digamos assim, uma vida um pouco mais tranquila financeiramente, atingir um trabalho que paga suas contas sem que essa pessoa precise escolher que conta ela vai ter que pagar, então eu acredito que é isso, e a gente tem, enfim, um monte de situação acontecendo hoje e as estatísticas mostram, a gente tem quase 30% de desempregados, dependendo do modo como a gente calcula, isso é importante de dizer, porque a estatística oficial não é essa, se a gente incluir pessoas em empregos precários, o vendedor de churrasquinho, etc, a estatística de desemprego vai subir bem mais, então eu acredito que a gente precisa buscar uma sociedade um pouco mais igualitária, e que a gente não precise sofrer tanto para chegar a algum lugar, sabe? A gente tem uma mania de dizer que é preciso sofrer, passar perrengue e viver na dor para conseguir chegar a algum lugar, só que a gente sabe que não é assim, tem muita gente que vai viver a vida inteira na dor e não vai conseguir construir nada por uma questão estrutural da nossa sociedade. que é mais sobre o meu bastidor? E aí, no plantão, eu comecei a escrever por conta de situações pessoais mesmo, assim, que eu estava vendo uma desconexão entre a vida e o LinkedIn, e foi isso que me deu ali uma força, digamos assim, para começar a escrever. Eu não esperava o resultado positivo, digamos assim, que isso me trouxe, né? Mas é difícil, eu tenho um trabalho, é um trabalho, né, legal, bacana e tal, mas eu tenho que estar toda segunda-feira escrevendo, eu tenho que responder mensagem de um monte de gente que me manda, que inclusive peça desculpas aí, que tem muita coisa atrasada. Eu tento ajudar, assim, o máximo que eu posso, tem pautas que não chegam a sair no plantão, que eu entro em contato com a assessoria de comunicação da empresa para perguntar se aquilo ali é verdade, o que está acontecendo ali, entende? Tem um trabalho enorme aí por trás que não aparece ali. Então, assim, se eu for dar uma dica para quem vai começar a produzir conteúdo, saiba que vai ser bem trabalhoso. Então, pense bem se esse é um caminho que é possível de fazer. E, assim, dependendo do modo como a pessoa está hoje na vida, se ela está trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia, vai ser muito difícil para ela conseguir fazer uma boa entrega, se dedicar para fazer aquilo ali, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não vê. Eu já recebi, vou contar aqui, né, uma coisa, eu já recebi algumas mensagens de pessoas que me disseram assim, ah, para ti é fácil escrever, o plantão é fácil de escrever porque ele é, porque tu não cria, tu faz uma curadoria de posts, etc, né? E aí eu falei para essa pessoa, é mais de uma vez, mais de uma vez que eu já vi esse tipo de pergunta, assim, de situações, né? De a pessoa dizendo assim, ah, porque é fácil, né? Uma coisa que tu não escreve, que é pronto ali, né? Porque eu seleciono posts, seleciono notícias, etc. E eu levo umas 10 horas, mais ou menos, para escrever esse post. É um trabalhão para caramba, assim, selecionar as pautas, receber as mensagens das pessoas, tentar entender se o que elas estão falando ali é verdade ou não, pedir print, às vezes, das coisas que estão acontecendo. Então, você é uma trabalheira do cão que não aparece, né? Parece que assim, ah, é fácil de fazer isso aqui. Então, assim, nada é tão fácil quanto parece, e eu acho que talvez vocês já tenham passado isso na vida de vocês, é, e eu passo por isso muito na minha vida, que é, toda vez que eu planejo alguma coisa, sempre leva muito mais tempo que eu planejei. A humanidade não sabe planejar o tempo das coisas, mas não adianta, mesmo fazendo aquilo há muito tempo, assim, é incrível, como a gente sempre acha que vai levar menos tempo, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para cá, assim, às vezes parece que é fácil o que a gente está fazendo ali, né? E, obviamente, que há diferenças de origem, de nós, né? E isso vai impactar no que a gente está produzindo. Quem tem mais tempo para produzir, vai produzir um conteúdo melhor. Se se dedicar, digamos assim, né? A pessoa que tem mais tempo se dedicar muito, e a pessoa que tem menos tempo se dedicar muito, a probabilidade é que quem tem mais tempo vai conseguir fazer um conteúdo de mais qualidade, né? A gente não pode tirar, esquecer de que isso está acontecendo, que a gente vive em uma sociedade desigual, sabe? Não adianta a gente continuar se comparando. Mas é humano também, né? A gente se compara o tempo todo e não adianta. É uma... É algo puramente humano, de fato, né? Se comparar. A gente precisa, na verdade, estar sempre meio que lutando um pouco contra isso, assim, né? E eu vou voltar ali no caso que o Fábio falou da foto da pessoa na praia. Toda vez que eu vejo a foto de uma pessoa na praia, eu paro e penso. Como é trabalhar na beira da praia? Vem um vento, a areia vem em ti, gruda no protetor solar, não é assim? Aí tem um solão, tu não consegue olhar, mesmo de óculos de sol. Como é possível alguém trabalhar... Quem é que consegue trabalhar na praia? Sempre que eu me imagino que eu me imagino trabalhando na beira da praia, eu me imagino nessa cena com o notebook no solão, aí tu não consegue enxergar a tela, o vento, a areia grudando, vai ser uma situação super desconfortável. Então, eu sempre imagino que aquela foto não é uma pessoa que trabalhou ali, é uma pessoa que botou o notebook para tirar a foto. Ou, no máximo, respondeu alguns e-mails e tal. Então, às vezes, se a gente tentar se imaginar naquela situação e tentar entender o que está ali por trás, às vezes a gente já consegue só ir desconstruir alguns mitos. Esse mito de trabalhar na praia, por exemplo, que é uma coisa que deve ser super desconfortável. Enfim, eu nunca tentei trabalhar na beira da praia, mas na praia, já. Assim, do lado de fora. E não foi confortável. Foi calor e vento e areia, etc. Enfim, não é interessante. Então, é um exercício ali que a gente pode fazer sempre que a gente se deparar com uma foto de uma coisa muito feliz, muito maravilhosa. E é desconfiar, na verdade. Só que a gente não faz. A gente acaba vendo e pensa assim, putz, eu aqui no escritório, e tal, aquela coisa. E aí, se a gente parar para pensar assim, putz, no escritório tem ar-condicionado, né? No verão de Porto Alegre, que o Clayton falou ali, 42 graus, as pessoas saem de casa para ir no shopping porque elas precisam de um lugar com ar-condicionado. Elas não aguentam ficar em casa, né? Então, é isso. A gente para para pensar sobre essas coisas mesmo. Olha, Tati, a gente super entende aqui, viu? com o InsiderCast, a gente entende mais ainda como é o trabalho árduo do plantão LinkedIn, porque... Mas é tão fácil fazer podcast. Podcast é tão simples. É só escrever algumas coisas também no LinkedIn. Fazer falta é rápido. Produzir é facinho. Produção. Isso dá dinheiro? É. Acho que a Tati já deve ter ouvido também. Isso dá dinheiro? Fazer o LinkedIn dá dinheiro? Pois é. E sobre trabalhar na praia, Tati? Faz um ano que eu moro na praia, relativamente perto da praia. E olha... Fala maresia. Pois é. Exatamente isso que eu ia comentar. Maresia destrói tudo. Tudo que você possa imaginar. Imagina você levar o seu Mac, lindo e maravilhoso, para a beira da praia para trabalhar. Jamais. Não. Aí ele já foi com Deus, né? Porque a paresia vai corroer todo o seu notebook lindo e maravilhoso que você postou lá no LinkedIn que você comprou. Steve Jobs se corro se remoendo no público. Mas que ninguém viu as 12 parcelas que você está pagando. Não é? Exatamente. Então... Mas é isso. Tati, hoje sou eu a portadora de uma notícia. Infelizmente, estamos chegando ao final do Insidercast. Vamos lá, meninos. Abram os microfones, por favor. E um, dois, três e... Ah, acabou. Acabou. Sei que você falou que não tinha gravado o episódio. Eu estava assustada. Pelo amor de Deus, senão a Tati mata a gente. Ela aqui com o microfone profissa. Que ela não desceu para o play para brincar, entendeu? Ela desceu aqui, ó. Já aconteceu de não gravar aqui. Vamos revelar isso aqui. Não é só mil maravilhas o LinkedIn. Olha, não. Isso, graças a Deus, o Insidercast sempre foi gravado. Já teve uns problemas técnicos. Tivemos que mudar de plataforma. Essa é a fanfic que a gente nunca postou. É, então. Precisa falar desse problema aí no LinkedIn também. Mas está tudo bem também ter falha técnica, né? Senão a gente não se aprimora aqui e está tudo certo. Tati, então eu queria que você deixasse para quem ainda não conhece o Plantão LinkedIn, as redes sociais, tanto do Plantão como suas, para o pessoal continuar acompanhando seus posts. E um recado final para os nossos insiders. Bom, eu produzo conteúdo no LinkedIn, a única rede onde eu existo, né? Eu já ouvi um monte de gente dizendo assim, não, não pode estar em uma rede só e tal. Eu entendo os riscos disso, mas é o que eu posso fazer nesse momento. Então, eu estou no LinkedIn com esse mesmo nome, Tatiana Lucrafica, pesquisa lá e vai me encontrar. Pode seguir a hashtag Plantão LinkedIn no LinkedIn também, que vai encontrar, não precisa nem me seguir, nem fazer conexão, nem nada disso. E de recado, eu queria só agradecer vocês e a audiência, né? Por ouvir aí e por se dispor a pensar sobre trabalho e sobre essas situações aí do cotidiano, desconstruir aí alguns mitos e clichês corporativos que eu acho que é bem importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo aqui. Queria só agradecer. Muito obrigada. A gente que agradece, Tati. E eu vou ter que pegar esse gancho do seu final, falando sobre o momento que a gente está vivendo. Realmente, a gente está acabando a pandemia, eu acho que acredito que esse ano seja o ano que nós finalmente vamos encarar o COVID como uma endemia e vai se abrandar cada vez mais, né? Graças a Deus e graças à ciência. Mas a pandemia trouxe uma série de questionamentos que a gente não tinha antes, né? Sobre quais são as maneiras de se lidar com o trabalho, as relações do trabalho como devem ser feitas, o que é verdade, o que não é. Por exemplo, eu entrei no liquidinho ano passado, né? E eu vinha de redes sociais como o Facebook. Então, para mim, foi um mundo novo. Era muito engraçado ver vários e vários posts ali do pessoal quebrando o pau, mas nenhum palavrão, nenhum xingamento, né? Parecia que eu estava em 1800 com pessoas discutindo, falando, ô, meu caro amigo, eu discordo do seu ponto de vista. E a gente sabe que as pessoas não são assim. Mas o legal dessa pandemia também, se é que dá para tirar algo de bom, é o seguinte, nós nos tornamos, e nós, quem não se tornou, quer também ser mais humano. Tem gente que se tornou mais humana durante a pandemia, tem gente que realmente descobriu suas vulnerabilidades durante a pandemia, e tem gente que quer também aprender com a sua vulnerabilidade. E isso faz o seguinte, a gente vê, por exemplo, as fanfics como realmente elas são, fanfics. Então, meu conselho é, seja autêntico, seja sincero, não seja fanfiqueiro, por favor. O povo sabe o que é verdade, o que é mentira no LinkedIn. Não é porque o seu post tem mil likes lá, um monte de gente comentando lindo e maravilhoso embaixo, que eles não sabem que aquilo é uma fanfic, viu? Isso é um recado para os CEOs aí, que adoram cantar umas historinhas que, tipo, não cola muito bem, e eu não estou fazendo crítica a ninguém especificamente, mas é só rolar o feed do LinkedIn que você vai encontrar algumas pérolas ainda, né? Eu também queria dizer o seguinte, né? Não tente prejudicar os outros. Eu acho que essa mensagem ficou meio que sobreentendida aqui, mas assim, se você é sincero, se você não é fanfiqueiro e você não tenta prejudicar os outros, você pode fazer os seus trabalhos nas redes sociais sem medo. E não tenha medo de críticas, né? Porque ninguém ataca a pedra em árvore que não dá fruto. Então, se alguém está te criticando, é porque você está fazendo algo que é relevante. Então, continue fazendo o seu trabalho e continue indo atrás do seu propósito. E ignore as críticas. Quer dizer, ignore as críticas das pessoas invejosas, né? Se a crítica for válida, faça essa reforma íntima e siga em frente. Esse é o meu recado. Obrigado, Insider, Stati, muito obrigado. E agora eu vou deixar a bola com o Fábio Oliveira. Boa, Cleiton Lúcio. Você falou desse final, eu lembrei de uma frase, né? O prego que é destacado é martelado. Acho que vale para todos que produzem conteúdo na rede que não tem medo lá de se expor. Vale muito essa história. E a questão da mentira tem perna curta. A gente falou tanto de fanfics, né? E a nossa convidada, a Tati, falou da questão da razão, né? De entender a razão, de ter o planejamento e o porquê da gente estar fazendo conteúdo no LinkedIn. Tem uma outra frase, uma célebre frase de um autor desconhecido que fala o seguinte, a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. E a tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, queria deixar uma reflexão aqui nesse bate-papo, né? Para a produção de conteúdo, você que está observando o LinkedIn, quer se recolocar, ou você tem uma estratégia própria ou então você é parte de uma estratégia de alguém. Então, se está todo mundo copiando as fanfics, as fotos que estão sendo publicadas, fuja disso. Crie seu conteúdo autoral, crie a sua própria identidade nas suas comunicações. E isso ficou de grande insight aqui desse papo que a gente teve um bate-papo incrível com a Tati. Foi uma honra recebê-la aqui no InsiderCast. Queria mandar um abraço para você, Insider. Um abraço para Clayton Luce, um abraço para a não-fanfiqueira Barra Rodrigues. Zero fanfics por aqui. Por sinal, eu sou bem... Deveria ser mais ativa até nas redes sociais, assim, de postar coisas. Mas aí vem o que ficou de reflexão bastante aqui que me veio muito a frase do quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Não adianta a gente postar lindo, maravilhoso, estou aqui com meu belo drink, estou curtindo meus bons drinks, estou curtindo minha beira da praia, né? Caipirinha, pé na areia. E por trás, a gente está mal-humorado, a gente está infeliz, a gente quer mandar todo mundo para aquele lugar esse mesmo que você está pensando. É falso, não se sustenta, como a gente falou aqui ao longo do episódio, tudo que é falso não se sustenta, é como você construir bases sólidas em terrenos de areia, né? Tudo vem abaixo. Então, nada melhor do que como a Tati também trouxe muito aqui no episódio de hoje, seja autêntico, seja você, saiba das suas limitações e saiba também dar valor àquilo que você realmente quer dar valor. Saiba sim se divulgar, mas sem usar fanfics, saiba se divulgar sendo você. Eu acho que não adianta falar que você, como diz a música do Zeca Baleiro, eu acordei de manhã, dei um beijo no porteiro, dei bom dia para a vizinha, falei com o português da padaria, sendo que no seu dia a dia você não pratica isso. A gente só tem que publicar e divulgar aquilo que a gente exerce na prática, senão é um discurso vazio, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Acho que é isso que ficou para mim de insight aqui desse episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Tati, parabenizar mais uma vez aqui pelo plantão LinkedIn, que traz tantas verdades com um humor tão gostoso, tão ácido, mas que é super legal de acompanhar. E agradecer vocês, insiders, pela audiência, por estarem com a gente, Fábio, Cleiton, por sempre estarem aqui comigo no comando da nave-mãe InsiderCast e deixar os recados finais. Se você curtiu esse episódio, siga a gente nas redes sociais arroba InsiderCast no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica ou quiser entrar em contato com a gente para fazer o podcast da sua empresa com o nosso Jeitinho Insider de Ser, o nosso e-mail é o contato arroba InsiderCast.com.br. A gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá!